BIT NO BIT Deixa ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela Oi quando ela dança, ela para tudo, ó bacena Tá de salto alto, vestido sol e pimenta A chave da Sportage na bolsa da Gucci Não fica oi na bota, sabe seus esquemas Se ela quer fumar, ela tem Se ela quer beber, ela gasta também Não fica odiada de ninguém Se fomente mil graus, mesma fita também Se ela quer fumar, ela tem Se ela quer beber, ela gasta também Não fica odiada de ninguém Se fomente mil graus, mesma fita também Deixa ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela Vou deixar ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela Oi quando ela dança, ela para tudo, ó bacena Tá de salto alto, vestido sol e pimenta A chave da Sportage na bolsa da Gucci Não fica oi na bota, sabe seus esquemas Se ela quer fumar, ela tem Se ela quer beber, ela gasta também Não fica odiada de ninguém Se fomente mil graus, mesma fita também Deixa ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela Deixa ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela É bem difícil de lidar, cabeleza dessa donzela Deixa ela passar, só ui na black É bem difícil de lidar, ankleza dessa donzela Deixa ela passar, só olha e não mexe com ela É bem difícil de lidar Cabelizado essa donzela